Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou abordar um tema que o pessoal me pergunta bastante. Como é que eu sei o meu nível musical? Como é que eu sei o que eu sei e o que eu preciso aprender? Eu sou iniciante, eu sou intermediário ou eu já sou profissional? Eu vou tirar essas dúvidas, aí vou explicar como é que funciona esse negócio. Você vai conseguir ver o que você já sabe, o que falta saber e qual o seu nível musical. Então antes da gente continuar, se inscreve no canal se você está chegando agora, deixa um like e ativa o sininho de notificações. Aqui no canal tem avaliações honestas e você vai ficar por dentro aí de tudo que acontece no meio musical da parte técnica. Então se você está curioso para saber o que você sabe e se você sabe realmente, vamos para o vídeo. Bem pessoal, esse é um assunto complexo, porque envolve uma série de detalhes aí que a gente tem que avaliar e tem que botar na balança para saber o que cada músico sabe. Primeiro você precisa entender o seguinte, para você se avaliar e se pesar em termos de conhecimento, você precisa ter conhecimento. Não basta tocar, tocar não quer dizer nada. Qualquer pessoa com muito treino, muita dedicação vai chegar a algum lugar. Agora, até que lugar vai chegar? Isso tem como ser medido. Algumas pessoas me comentam que alguém somente por tocar bem é profissional. Isso não quer dizer nada. É igual uma mulher que vai fazer um parto, mas e se a mãe tem um infarto? Ela não é médica. Então parteiro é uma coisa, médico é outra. Um músico também. Um músico profissional é uma coisa e um músico que toca muito bem e tão bem quanto um profissional é outra coisa. Eu já peguei, por exemplo, um músico profissional, que eu dei uma tablatura, um músico que não sabia ler, pessoal. Mas, na mente do músico, ele era um profissional. Não sabia o que era uma semicolchê, não sabia o que era uma sembreve, não sabia nada. Ele só sabia ler números na tablatura. Então a gente precisa estar aí por dentro de como funciona essa parte para a gente se medir. Eu separei alguns tópicos aqui, eu vou comentar com vocês. Primeiro eu separei alguns tópicos que estão dentro do conhecimento básico de qualquer músico iniciante. Semana passada eu estive com alguns problemas de saúde, não pude botar vídeo no canal, mas hoje retomei. Então vou analisar com vocês. Primeiro, na iniciação tem que conhecer notas musicais, tem que conhecer tom e meio tom, sustenido e bemol, acidentes, escala cromática, escala diatônica, acordes maiores e menores, intervalos maiores, menores, justos, aumentados e diminutos, oitavas, tons lisinhos, diretos, indiretos, relativas, ler o básico de tablatura ou partitura, dependendo do instrumento. O ideal é conhecer os dois, se você toca violão, saber ler um pouquinho de tablatura e um pouco de partitura, que é o mínimo que um músico precisa saber na iniciação. E as partes do instrumento, ter o conhecimento básico do instrumento que vai tocar. E claro, tem aqueles músicos que são mais críticos, que acham que só precisa saber tocar, que não precisa conhecimento teórico. Fica um pouquinho estranho você chegar em uma banda como profissional e a banda pedir para você fazer um esforzando, fazer um ralentando ou fazer um efeito qualquer de dinâmica e você não saber, fica feio para o músico. Então ele tem que ter uma bagagem mínima para se considerar um músico preparado. Então continuando na parte intermediária, nós teríamos, por exemplo, sustenido dobrado, bemol dobrado, b quadro, modos gregos, escala melódica, harmônica, pentatônica, notas dissonantes, intervalos ascendentes, descendentes, melódicos, harmônicos, simples, compostos, formação da escala diatônica, não pode ficar só decorando, tem que saber formar, obviamente. Formação da escala melódica, harmônica, que são as duas mais utilizadas aí depois da escala diatônica. Saber o básico de improviso, né, para você chegar num local onde você não conhece a música, saber fazer um arroz com feijão, pelo menos. Saber colocar notas em uma música, né, conhecer pautas e figuras que você vai usar tanto para partitura como para tablatura, para uma guitarra, para um violão. Você precisa conhecer sinais de expressão, sinais de andamento, símbolos usados em tablatura ou partitura, dominar a parte de exercícios psicomotores para desenvolver bem as falanges dos dedos, de acordo com o seu instrumento e saber harmonizar uma música. Então isso aí é alguns dos principais itens, no meu ponto de vista, para você ser considerado um nível intermediário. Eu tenho aqui diversos relatórios de conteúdos aplicados em universidades, também em conservatórios, e a gente vê que o padrão de estudos e de conhecimento exigido dentro de cada nível, de cada graduação, é muito parecido. Então eu fiz essa abordagem de conteúdos com base nesses históricos. Aí tem muito mais coisas, mas aqui eu estou resumindo, porque senão vai ficar muito conteúdo. E por fim, o profissional. Bem, pessoal, um profissional tem que saber ler uma partitura, tem que saber ler uma tablatura, isso é o mínimo do mínimo. Tem que conhecer, saber trabalhar bem com compassos simples, compostos, tem que saber o que é uma armadura de clave, tem que saber fórmulas de compasso, trabalhar bem com cálteras, com compassos onde haja cânones, onde haja contratempos diversos. E o principal do profissional é trabalhar bem a gógica musical. Você pega qualquer guitarrista em nível profissional, muitos famosos que a gente tem aí de bandas grandes, todos trabalham muito bem a gógica. Satriani, Chivivai, Wig Malmstein, também na parte do piano, quem toca piano, se você pegar qualquer partitura, ela é cheia de agógicas. Então se você não souber isso aí, você não está enquadrado nesse meio. Saber anacruze, síncope, contratempo, trabalhar bem os andamentos, os diversos andamentos, saber trabalhar bem também os ornamentos, aplicar eles bem, conhecer inversões, inversões de intervalos, entender de compasso alternado, misto, irregular, progressões, também ter outros conhecimentos aí. Claro que isso aí eu estou falando superficialmente. Vou deixar no final do vídeo aí uma tabela com todo o conteúdo que um músico precisa estar conhecendo para ser um músico completo. Então você pode conferir no final do vídeo, vai estar todos os itens ali colocados. Eu vou colocar um pouquinho separado, porque é muita coisa. Então eu vou botar em duas partes aí, você dá uma pausa ali no vídeo para você conseguir ler bem. Então pessoal, não dá para medir um profissional vendo quantas notas ele faz por segundo. Isso não existe. Tem um monte de gente ultra-veloz, mas que você bota numa banda passa-vergonha às vezes. Então você precisa ter um conhecimento mínimo de teoria aí, que isso aqui tudo que eu coloquei é bem superficial. Existe muita ramificação dentro desse nicho. Por exemplo, se você pegar, trabalhar escala de blues, você vai pegar o Boogie Oogie, você vai pegar o Slow Blues, você vai pegar o Country, você vai pegar o Rock'n'Roll, você vai pegar uma série de quesitos fora disso aqui que eu apliquei. Então cada elemento aqui pode se abrir um leque gigante de estudos. E como você pode ver, ser profissional não é fácil. São anos e anos de estudo. Tem gente que acha que é pegar um instrumento e sair tocando. Às vezes eu vejo pessoas que não valorizam aí o seu professor, pessoa que estudou muito tempo, porque alguém aprendeu em casa e não conhece quase nada e está dando aula pelo mesmo preço. Mas o profissional, ele é diferenciado. Então quando você for procurar um professor, se lembre, às vezes o barato sai caro. Às vezes o aluno pega um professor que deixa ele cheio de vícios e faltando muita coisa na sua base de estudos. Eu pego muito aluno que chega aqui e diz que aprendeu, mas a gente vai ver, não sabe nem o básico. A gente tem que recomeçar lá do início, do beabá, para conseguir dar segmento com o músico. Então é importante você ter uma boa base, aprender direitinho, para você não chegar lá na frente, ter que retomar lá do começo tudo de novo. Então fica esperto. Então essa aí é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é instruir você que não tem grande conhecimento técnico, mas que tem essa dúvida, o que eu sei e o que eu não sei. Deixa aí nos comentários o que achou, se você gostou, se você entendeu o que você conhece, o que está faltando de conhecimento, porque o canal aqui é para agregar para todo mundo. Então o seu comentário serve para outros inscritos também. Obrigado pelo carinho, por acompanhar o canal. Se inscrevam também no canal do meu irmão, vou deixar o link aqui embaixo. E no canal dele você pode ter aulas de música gratuitas. Também vou deixar o link aí do meu Instagram, me segue lá. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo.